Para que lado que é mesmo? Para cá. Vire-se. Dá uma girada no microfone para ele ficar um pouco mais para lá. Eu acho que tinha que dar uma apertada, não? Deixa a flor para cima. Valeu, Manu. Valeu. E aí, quando você vira para cá, ele fica assim. Olha. É uma lojinha escura. Já subiu a massaia? O que que é? Eita, Manu. Eu não vou ter que tirar de novo o microfone, ficou bando. Tem que ajustar mais. Não, não. Não, não vou ter que tirar de novo o microfone. Não vou ter que tirar de novo. Vou ter que tirar de novo o microfone. Se não, está lá aqui primeiro. Pode puxar ela. Tá bom o tamanho? Que lindo! Espera para ver onde colocar o paletó. Você achou bonito agora? Espera para ver o paletó. Moça, eu queria um champanhe. Pois não? Garçom, aqui, nessa mesa de bar. Ai, eu adorei minha roupa. A gente também. Para você ver que você é uma mulher tecnológica. Não, mas me fantasia. Ou você anda fantasiado o dia inteiro. Eu não estou fazendo o dia inteiro. Agora sim. Ah, aí fechou. Agora você quer um champanhe que você quer o quê? Você vai me servir a noite inteira? Boa. Boa. Boa, garçom! Boa. Boa para ver se você está afinado. Está lá, presente. Boa. Boa para. O que é isso, cara? Acho que o de fundo era maior. E algumas eram menores. Ai, essa alça ainda tá caindo. Eu dou mais um ponto, então. O que é isso? Mas acho que é do Pato Donut. Não é, é do Tia Patinhas. Tia Patinhas. Não vem competir com desenho comigo, não. Assista até hoje. Tia Patinhas. Eu gostava de um que me marcou. Que era do... Acho que era do Pato Donald. E do... Que ele andava de trailer. Era o Pateta também. Ele andava de trailer e daí no meio da viagem, assim, começa a tremer o trailer. E daí ele tá com uma espiga de milho, assim, e daí no meio de tripidando tudo ele encosta numa tomada e aquela espiga de milho começa a se transformar de pipoca, assim. E no fundo era tudo um cenário. E aí quando ele chega, ele arma e arma um cenário atrás, assim. E daí quando ele ia embora, recolhia aquele leleque de cenário e entrava dentro do motorrom e ia embora. A Pateta e Max. A Pateta e Max. A dupla quer demais. Amigos. Amigos. Eu gostava do Scooby também. Ah, tá explicado. O que que tá explicado? Tá explicado tudo. O quê? Explicou tudo agora. O que que é explicou tudo? Tá tudo explicado. Agora não resta mais. Não. Obrigada. Obrigada. Porra! Que calor do inferno! Me assusta. Você não se assusta, bundo. ...a vez eu quero... Ai, gente, é uma princesa mesmo. Manu, será que tem que vender com grampo? O que é isso na tua cabeça, Angeles? Fica. Um pavão. Um pavão. É, o top já tá com as cores que ele fica verde e azul. Tá no pescoço da pavão. O que é chinelo branco? 41, 42. É do Heisen? O Heisen é 43. Tá muito quente aqui. Pepe, abre essa porta. Ah! Essa aqui é da sua, Dan? Vai da minha. É da... Da minha. É da sua? Vê se no meu cabide ali tem um... Não, né? Não. Tá passando mesmo. Parabéns. Ótimo, ai. Pode cair com água. Ah, tá legal. Também. Desculpa, parece que deram um tiro de doce no passarinho, e voltaram na caminhão. E a boca dela! Tá meio cabreiro aí, né? Parece que passaram com o caminhão em cima do... Você quer dar um pontinho aqui, Angis? Ah, você já deu, não adiantou mais. O caminhão que tem... O caminhão... Nadeu ré, né? Ele tá meio embaçado. É assim mesmo, né? Ai, gente... Tá legal. Quando eles ficam pra mim, começa a festa... É, eu vou trocar. Essa mulher tá de gozação comigo. Quanto maior eu tô engordando, ela vai se mexendo. Ela vai se mexendo. Não, a roupa eu acho que não dá nada. Mas aí, quando eu olhei o passarinho ali... Não, olha o tamanho que eu tô. Olha o tamanho que eu tô. Mas a roupa é assim, a roupa ela é... Não, mas não podia... Tudo bem. Colocaria só a parte de baixo. Mas ainda coloca mais um pano aqui, pra ficar gigante. Então só tira a de baixo daí. Né? Só tira a de baixo. E também fica... Não, mas o dela tá bonito. Ó a da Isis, ó. Imagina se a Isis estivesse com essa roupa minha. Então com essa saída. Eu dou um boleto. Eu falei pra ela, né? Mas não sei se... Ai... Não, já me falaram. Não, já me falaram. O damo quer amarar isso aqui. Tá bem. Pegaram... Pegaram esse passarinho da Marginal ali. Ai, que sacanagem, cara. Passa um morco meu urubu. Não, urubu não é. Não, urubu não. Tá muito colorido. Ai, que sede. E é um pássaro moderno, porque ele tá todo de poá. Estou me desvistando. Oi, você vai me dar uma... Eu vou 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 me dar uma... Né? Esse arranjo que eu não quero, esse pássaro morto aqui. Esse pássaro... É, mas aí... Chega lá... Só tal e tira. Olha aqui! Eu tô zoando do pássaro morto. Não, mas isso aí... Não, mas isso aí... Tinha terminado com roupa igual a da Isis pra mim. Eu sou gorda, esse pão não entende. Um balão, hein? Isso aqui... Eu não consigo! Eu não tô fazendo nada! Eu tô aqui concentrado na festa. Ah, o sapato é maneiro! Essa fase é... Depois que eu gostei dessa roupa, pelo menos um pouco de estilo essa mulher. Tá bem? Tá bem, essa hora eu tô saindo, você me achar. Deixa eu te dar uma... Não gosta de mim? Fala! Deixa eu te dar uma... Deixa eu te dar uma...